E assim se inicia mais um vlog aqui no canal, gente. Estamos amando gravar esse estilo de vídeo que traz vocês ainda mais pra perto de nós, pra nossa rotina, pra nossa vida mesmo. Nossa vida, nosso dia a dia, né, gente? E o nosso canal é essa intenção, é compartilhar com vocês que a gente considera, assim, amigas, um pouquinho da nossa vida, do nosso dia, até vídeos, assim, de comprinhas, o jeito que eu sei que vocês amam também. E hoje a gente recebeu... a gente... hoje não, né? Hoje é amanhã, vamos falar assim, a gente resolveu vlogar pra vocês um pouquinho. Hoje o nosso dia já começou pela metade, porque assim, já são três e meia da tarde, a gente teve que resolver várias pendências antes disso, tá? Pendências no nosso brechão online. E agora a gente vai lá no correio, terminar de despachar algumas encomendas. Isso mesmo. Que o correio não coletou aqui na sexta-feira. A gente também vai fazer compra com a minha mãe. Gente, aquele dia de compra, sabe? A gente, assim, a gente adora ir, por quê? A gente acaba comprando coisinhas pra gente também. É um momento que a gente tira pra eles. É um momento família também, né? Isso mesmo. Então a gente vai com a nossa mãe. Amanhã também, gente, é dia de lavar roupa de brechão do nosso último garimpo da semana passada. Então a gente vai lavar. A gente ainda não sabe o que vai ficar pra gente, o que vai vir pro nosso brechão online. Eu já até esqueci o que a gente garimpo. Ai, eu também. Claro que a gente vai dando spoiler aí pra vocês. Agora é hora de vlogar, gente. A gente vai começar mostrando o nosso look pra vocês. Bora lá? E o meu lookinho, gente, pra bater perna hoje é minha estação, ó. Primeiro, estou com essa bolsinha da Forever muito linda. Que cabe, assim, celular, documento, o essencial. Nos pés, rasteirinha. Não tem nada mais confortável do que uma rasteirinha. Estou com essa sainha aqui, gente, que ela é bem antiguinha. Tem essas faixinhas laterais. Blusinha de brechó, de gola alta. Ela é sem manga. E estou com essa jaquetinha, que ela também é muito antiga. Eu garimpei já tem muito tempo. É uma jaquetinha preta, assim, ó. Muito linda. Ela combina com tudo. Hoje deixei o cabelo liso, não fiz babyliss. E é isso, gente, meu look, ó. Gente, o meu look, né, pra bater perna, pra fazer compra. Pra hoje também é um look meio estação, como a G disse. Porque hoje, até que a gente acordou, estava um pouquinho mais calor. Mas eu sei que daqui a pouco vai esfriar muito. Aí eu coloquei, gente, essa aqui não é uma saia, tá? É uma calça pantacura, ó. Ela é de brechó. Tem muito tempo que a gente tem ela, sério. Uma cara. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem melhor. Nos pés, rasteirinha. Essa calça é muito confortável. Tô com uma regatinha. Uma blusinha preta básica. Jaqueta, que também é de brechó. Bolsa, que inclusive tá aberta. Fechar ela aqui. E, gente, é isso. Óculos, né? Porque no dia a dia, ninguém merece ficar usando lente. Cabelo também, hoje eu não fiz nada. Hoje não fiz baby. Dá um tempinho, né? Pro cabelo descansar também. Cabelo precisa respirar. Então é isso. Agora nós vamos lá. E a primeira parada vai ser correio, gente. Sim. A gente faz de tudo um pouco. Gente, eu tava aqui terminando de me arrumar. Enquanto a gente tá se arrumando ali no quarto. Eu olhei pra essa nossa bolsinha pendurada aqui, ó. E acabei de me dar conta de que a gente precisava muito. É uma coisa que a gente já até teve, só que eu não sei o nome. Talvez vocês conseguem ajudar. Eu não sei se chama cabideiro, se chama arara. É aquele negócio de colocar bolsa. E a gente tava precisando muito. É tipo, ele é um... Nossa, gente, eu não sei como explicar. Ele é tipo um pau, assim. E ele tem uns braços que você pode pendurar bolsa, chapéu. A gente tava precisando muito de um pra deixar aqui no closet. Porque assim que vocês ajudarem a gente com o nome, a gente já vai baixar lá no aplicativo Popsi. Gente, sério. Popsi salva demais. É muito perfeito. É um aplicativo, gente. Tanto pra você desapegar, quanto pra você comprar coisas. Então, assim, é maravilhoso. O download é gratuito. A gente vai até deixar o link pra vocês baixarem aqui embaixo. Tá? O aplicativo é muito bom. É muito fácil de anunciar. Inclusive, a gente anunciou várias coisas lá e já vendeu. É um aplicativo seguro, né? O que é muito importante. Então, assim que vocês falarem pra gente como que chama esse negócio, que o nome não está vindo na nossa cabeça agora, a gente vai comprar lá no Popsi, tá? E depois que a gente comprar, também a gente mostra pra vocês. Porque a gente tá com algumas bolsinhas, tá vendo? Soltas por aqui, que precisava de um lugar pra organizar. Então, agora estamos indo lá. Partiu. Ó, gente. Já colocamos aqui algumas caixas, né? Correios, que não foram coletadas na cesta. Lá na Salsister, a gente trabalha tanto com transportadora quanto por correio. Também temos motoboy pra região, né? O que é perto. Enfim, né, gente? Bora lá. Tem muitos pacotinhos de amor pra despachar pra vocês. E a gente fica super ansiosa, né? Como vocês viram aí no vlog anterior. A gente mostrou um pouquinho da nossa rotina, né? Lá no Brechão Online. Então é isso, gente. Partiu que o tempo tá correndo. Gente, já chegamos aqui na primeira parada. Na verdade, na segunda. Já deixamos o correio. E agora a gente tá na segunda parada, que é pra fazer compra. É. Já de máscara. Nossa, mãe. Tá ali limpando o carrinho. E ó, aguinha. E agora bora lá, gente. Tudo, gente. Proteção. A gente fala mil vezes, bora lá, né? Porque a gente realmente não para. E aqui em cima é mais alto nesse supermercado que a gente veio. Tá fazendo um ventinho bem frio. Aquele ventinho gelado, sabe? Mas, enfim. Vamos lá fazer comprinhas. Comprar algumas coisas também pra nossa alimentação, né, irmã? Que a gente tá cada vez cuidando mais. Então é isso. Gente, por aqui a gente segue comprando. E assim, não dá pra mostrar muito aqui pro mercado, né? Minha mãe e a G estão ali. Não dá pra mostrar muito. Mas, enfim. Vamos separando. Pensando o que a gente vai levar. Organizando o carrinho. E toda hora passa alguém, gente. Aí eu fico ainda meio tensa. Ainda não tenho essa habilidade pra vlogs. Gente, amanhã como que a gente vai lavar roupa de brechó, ó. Já compramos nosso Dalmy. Não é público. Realmente ele é muito bom. Foi uma dica de vocês, né? Ajuda no cheiro, da conservação. Então, assim. Perfeito. Ótimo. E ele rende muito. Tá aqui, tá 15 reais. Já uma dica do supermercado, assim. A gente tá dando pra vocês. Então anota aí, tá? O lisoforme também, né, gente? Ah, o lisoforme, gente. De lavanda. A gente gosta desse de lavanda, gente. Porque o outro tem tipo um cheiro forte, né? Químico. Isso. Esse daqui é ótimo. E tem um cheirinho super bom. Então, quem compra em bazar, anota essas duas dicas, ó. Lisoforme e Dalmy. Não pode faltar na sua lavagem. Hora de ir embora. Já está entardecendo. Agora são 5 e meia, gente. Olha só esse céu. Esse céu é de friagem. Olha só. Tá meio rosa. Que coisa mais linda. Agora a gente vai guardar as compras, né? E vamos pra casa. Porque, assim, fazer compra cansa, tá, gente? Só avisando. E já estamos indo embora, gente. Carro pequeno é assim, ó. Uma muvuca. Chegar... Ó, coração de mãe. Sempre cabe mais coisa. Isso mesmo, gente. Chegar lá em casa. Eu já vou ficando até rouca, né? No fim do dia. Chegar lá em casa é guardar essas coisas. Ainda resolver pendências de cliente da loja. Tem, gente. Fazer vários banners. Por hoje não tem muita coisa pra filmar, mas amanhã a gente vai dar aquela lavada de roupa de brechó e a gente filma pra vocês também, né? E vibes da noite, gente. Terminando de resolver algumas pendências aqui no computador. No nosso brechó. Quem não sabe, nós temos um brechó online. Estamos fazendo um bazar, inclusive, lá no nosso brechó, tá, gente? Estamos nos últimos dias. Então, assim, temos peças de 5, 8, 10, 12 e 15 reais. Tem muita coisa linda. Além de várias novidades incríveis lá no nosso brechó online. Olha só, gente. Quanta coisa linda, sério. A gente vai finalizar por aqui hoje, porque amanhã tem muito mais pra mostrar pra vocês, tá bom? Combinado? Até amanhã. E bom dia pra quem já levantou da cama com a roupinha de academia. Gente, se a gente não coloca roupa, sério, o ânimo não vem, ainda mais nesse friozinho, né? Exatamente, gente. E a gente já acordou, já tomamos café. A ideia de manhã e a gente vai pra academia, porque depois tem muita roupa de brechó pra gente lavar. Gente, vocês não têm noção. E a gente vai tentar filmar tudo. A gente vai levar também a câmera pra academia. Não garanto que vou conseguir filmar lá, mas a gente não consegue garantir. A gente pode até tentar. E ontem, gente, o dia finalizou daquele jeito. A gente ficou resolvendo algumas pendências no computador. Depois fomos deitar mais cedo, né? Porque esse friozinho ninguém merece. Mas agora bora lá. Bora pra esse treino. Bora animar. Gente, saindo da academia. Rolê de hoje. Tomar vacina da gripe, ó. Vacinada. Ó, foca aqui, irmã. Vacinada. Vacinada contra a gripe. Certinho, gente. Se vacina, hein, viu? Olha aqui o bracinho da G. A mulher aplicou forte, né, irmã? Nossa, tá até sangrando. Que isso, socorro. Tomei também, gente. Então, agora vamos pra casa, tá? E vacinem-se, gente. Sempre, sempre, tá bom? Gente, já chegamos da academia. Almoçamos. Enquanto minha irmã toma banho. Arrumei o meu quarto. O baguncinho, aqueles roupão, tá ali, gente. Mas é porque anda muito frio. Então, tô deixando ali. Não tá bonito, mas em breve vou tirar. Já arrumei meu quarto. Me deixei tudo arrumadinho. Antes de lavar a roupa. Liguei o incenso, porque eu amo incenso. Inclusive, gente, essa velhinha que tá aqui decorando, ó. Ela também foi de bazar, tá? Então, aqui tem algumas decorações de bazar. E eu queria mostrar uma coisa aqui no meu quarto, gente. Foi uma ideia totalmente minha. Que é esse detalhe aqui de pedrinhas. Eu amo pedras, né? Amo cristais e tudo mais. E eu fiz esse detalhe aqui na minha cortina. Deixa eu até clarear pra ver se vai dar pra... Deixa eu dar uma clareada. Esse detalhe, gente. Olha que coisa mais linda. Deixa eu focar. Olha que lindo. São cristais. Vai até o chão. Ele tem uma caminha de cachorro. Aqui tem um cachorrinho. Ó, vai até o chão. Olha que lindo, gente. E ninguém acredita que isso... Isso daqui era um colar, tá? Era um colar que eu garimpei em um brechó. E eu transformei nisso, gente. Era um colar de três camadas, sabe? Aí, na verdade, era dois colares de três camadas. Por isso ficou bem comprido, assim. Aí, foi só tirar os ganchinhos e juntar um no outro. Olha, eles já tinham esses ganchinhos, tá vendo? Deixa eu focar. Eles já tinham esses ganchinhos. Aí, eu só juntei. Eu achei que ficou lindo. Deu um detalhe tão tilele. Eu amo inventar coisas, assim, na decoração, gente. Eu amei demais. Olha que coisa mais linda. Deixa eu focar. Olha que lindo. São vários tipos de pedras. Tem quartzo rosa. Tem vários tipos de pedras. E fica aqui. Eu pendurei lá em cima com uma fitinha, ó. Eu achei que ficou lindo o resultado. Agora, eu vou esperar a minha irmã terminar de tomar banho. Pra gente ir lá começar a lavar essas roupas. Gente, agora é a hora de lavar, ó. Já separamos por cor os sacos. Então, assim, a gente deixa roupas claras, roupas coloridas, só. Tem roupas coloridas aqui. Tem bolsinhas aqui também, que a gente faz a higienização toda a mão, tá? Tem até chapéu. Chapéuzinho. Esses paninhos que a gente também vai lavar na mão. Então, assim, gente. Agora, bora lá. A gente deixa tudo separadinho, né, irmã? Pra que a gente começar a colocar a mão na massa. Porque a gente consegue se organizar por cor. Como sempre, gente, já separei o meu kit limpeza aqui. Sabão em pó, lisoforme. Inclusive, a gente tava usando esse, ó. Esse também, o cheirinho até é bom. É. E, nossa, só que o nosso... Mas o lavando é o melhor, né? É o nosso preferido, ó. Dalme. Bicarbonato, tá? Que é ótimo. Sabão em pó, também. Sabão em pó, já falei. E vinagre, gente. Gente, esse é o kit. Como a gente lava as roupas, já tem um vídeo aqui no canal, né? Mostrando detalhes. Mas, assim, o que der, a gente mostra um tiquinho aqui também pra vocês. Exatamente. Então, assim, bicarbonato, principalmente pras roupas brancas, ajuda a ficar ainda mais branco. E se tiver alguma bactéria, já mata aqui no bicarbonato, no vinagre, no lisoforme. Já mata tudo, né, irmã? Isso mesmo, gente. Agora a gente vai começar a colocar as roupas brancas, né? Isso. As mais claras. Partiu. Gente, uma observação. Pausando aqui as lavagens. Tem uma marca que eu acho que ela era bem vintage. Aliás, ela é bem vintage, né? Porque a gente garimpou muitas peças dessa marca e todas são CGC, que é essa toque especial. Olha só, a gente garimpou essa baguete deles. A gente já vendeu mochilinha deles. Já vi roupa deles. Acho que é uma jaqueta. Já vi dessa toque especial. Mas parece que, assim, eles eram experts em bolsas. Imagineu que nos anos 90, algo do tipo. Então, se você nasceu nessa época, se você lembra dessa marca, deixa aqui nos comentários, gente. Sério, que é tudo dessa toque especial que a gente garimpa. É muito lindo. E por aqui nós seguimos lavando roupas, gente. Sim, agora vamos pras escuras, né? Já foram todas as brancas. Agora são as pretas. E a gente, gente, nas pretas todas viram ela do lado avesso, pra não pegar pelinho. Principalmente tricô. Isso mesmo. É um processo demorado, tá, gente? Porque como, né, são roupas de brechó, roupas que vão ficar pra gente, vão pra nossa loja, tem todo um cuidado, tem todo um carinho, né? Na hora da gente lavar. Então, vamos continuar por aqui, que tá só começando. Já tá virando as peças, colocando aqui dentro. Então, vamos continuar. Vamos continuar com o trabalho. Tem muito trabalho ainda. Gente, algumas peças já pendurei aqui. E eu sempre dou essa dica, gente. Casacos, blazers, peças mais estruturadas, eu deixo pendurado no cabide, que aí a peça, ela já seca no formato que ela é, né? Então, aqui tem algumas, uma pullover, alguns casacos maravilhosos, ó. Casaco de pelo, branco. Aqui atrás também, bolsinhas. Então, assim, eu penduro no cabide, que é muito mais prático. E o casaco já seca, assim, naquele formato perfeito. Ignorem o barulho da máquina atrás, que a gente ainda tá lavando roupa, só que a gente fez aquela pausa agora pra lanchar. Gê tá aqui do lado, ó. Lanchinho da tarde. Aí a gente vai comer pão, pão integral com requeijão. E, gente, esqueci o nome da fruta. E mamão. Ai, tô doida. E mamão com chia, iogurte e granola. Hum, tô faminta, gente. Bora comer, terminar de lavar a sopa, porque daqui a pouco já tá anoitecendo. Gente, atualizações. Já é de noite. E, assim, podemos dizer que terminamos, né, Gê? Terminamos, gente. Amém. Agora é tomar um banho, jantar e descansar também. Descansar, gente. Descansar, gente, é. Isso mesmo, ó. Aqui tem muito tricô. A gente garipou bastante tricô dessa vez. Então, tem bastante tricô. Assim, olha esse tricô lindo, né? Tem muita coisa. Tem top neone atrás. Enfim, gente. Terminou o processo de lavagem. Agora vamos lá pra dentro, né? Porque já tá frio demais pra gente tá aqui fora lavando roupas. Gente, terminamos de lavar as roupas. Tomei um banho. A gente tá tomando agora, ó. Barulho do estiver atrás. E agora, vou cuidar da pele. Porque, assim, nesse frio, gente, estou ficando só a secura, né? Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar pra cuidar hoje. A gente não tá passando normalmente tudo que a gente passa. Porque tem alguns produtos que a gente usa mais, assim, quando o clima tá mais quente, sabe? Porque são produtos que acabam ressecando um pouco a pele. Então, vou mostrar pra vocês, ó. O que nós vamos usar, gente? Hidratante. Vou usar esse creminho hidratante. Vou usar... Vai hidratar os lábios. Labe e pra mão, gente. Porque a mão também precisa. Creme para as mãos. E antes do hidratante, esqueci de mostrar. Vou usar essa vitamina C aqui, ó. Tá? Vou passar agora aqui rapidinho. Gente, agora já tomei banho e vamos jantar, né, irmã? Gente, jantar pra finalizar também o vlog já, né, irmã? Exatamente, ó, jantinha, arroz, salada de cenoura... Com alface. Com alface e tem franguinho aqui, ó. Frango e brócolis. Frango com brócolis e limonada, gente, natural. Então é isso, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho aí do nosso dia a dia, né? Dias atípicos também. Então é isso, gente. Beijinhos. Comenta aí se já gostou. E até a próxima. Tchau.